Bom dia, bom dia, aqui é o Duda Já estamos aqui na Avenida Consolaçona Consolação com a Dona Paulista Vindo trabalhar, graças a Deus Hoje é segunda-feira Hoje é 25 ou é 26, né? 26 E maio De 2014 26 de maio de 2014 já Maio está indo embora já Última semana de maio 21 graus hoje Está um pouco frio Só que esse jaco aqui está até suando Água quente Segunda-feira Ótima semana Uma ótima segunda, né? Eita, caminhãozinho, caminhãozinho Eita, hoje os caras estão... Ih, está pingando Está pingando e está chovendo, né? Ó o Mercedão Vai, Mercedão Está bonitão Com rodão Tem que só... É antiguona, mas é muito bonitona, hein? É Mano, olha aí Tá parecendo a uma espézla, hein? Puta, mano Chuva Chuva e o Duda está com o microfone Sem estar isolado aqui O buraco Pessoal, pessoal Está dar o ano Não está chovendo Está pouquinho Qualquer coisa aí Já vou desligar a câmera, hein? Dá uma paradinha Para desligar e guardá-la Deus me livre molhar, né? Hum Hum Garoinha, garoinha Salve, não acredito Meu Deus do céu Esqueci a capa de chuva em casa Não, meu Deus Não acredito Deixei lá no banheiro Que eu tirei lá no banheiro Puta merda Ah, fiquei com raiva agora Estou bravo Poxa vida Cacete A chuva está engrossando Está engrossando Nós estamos chegando Vamos logo, senão vai molhar a câmera Vamos embora Vamos que vamos que vamos Nossa, esqueci a capa de chuva Como é que pode? Acorda, Joe Como é que o cara esquece a capa de chuva? É uma dor de cabeça Está legal, a gente esquece as coisas Vai dar o tempo Estamos chegando Chegou a molhar a câmera Bom dia a todos Uma ótima segunda Uma ótima semana Abração do Duda, valeu Tchau 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 Obrigado.